Em 2020, os cientistas estudaram a superfície de Vênus. Esse planeta tem uma atmosfera semelhante à da Terra, por isso é tão interessante para as pessoas. Durante os estudos, descobriu-se que ele tem fosfina nos gases que o circundam. Essa substância contém compostos orgânicos de fósforo com combinações de carbono ou hidrogênio. A descoberta foi importante porque a incolor e venenosa fosfina pode ter uma origem biológica. Em Vênus, a recente atividade vulcânica pode ser a razão para o aparecimento do gás, mas também é possível que algumas bactérias realmente vivam lá. Agora vamos passar de Vênus para a Terra, para as Ilhas Malvinas. Lindos pinguins Gento vivem aqui. Cientistas coletaram amostras da excreção deles para estudar. No laboratório, analisaram o material e encontraram fosfina. A descoberta chocou a todos. Como essa substância, que existe a mais de 60 milhões de quilômetros de nós, foi parar dentro dos pinguins. Mas e se essas aves incomuns vieram de Vênus? Talvez elas sempre levantem a cabeça para ver a casa delas lá longe, no céu estrelado. Os pinguins são aves raras que podem transformar água salgada em doce dentro do corpo. Existem glândulas únicas próximas aos olhos, que funcionam como poderosos rins. Isso permite a esses animais remover o sal da corrente sanguínea. Então, talvez essa mesma glândula poderia ajudá-los a sobreviver em Vênus de alguma forma? Os pinguins não conseguem voar no nosso planeta. Mas imagine só. A atmosfera de Vênus é perfeita para voos. É possível que milhões dessas aves estejam voando por lá agora. Simplesmente não conseguimos vê-las por causa dos gases que cobrem o planeta. Claro, é improvável que essa teoria encontre confirmação. Os pinguins dificilmente conseguiriam sobreviver na atmosfera de Vênus, que é composta por 96% de dióxido de carbono. Também há uma pequena quantidade de nuvens de ácido sulfúrico no planeta. Mas os cientistas ainda não sabem como os corpos dessas aves podem produzir fosfina. E planejam conduzir um estudo completo para observar o comportamento dos pinguins gentu. Eles precisam saber o que as aves comem, que tipo de estilo de vida levam e muito mais. Após o estudo, os pesquisadores esperam que a fosfina delas ajude a identificar muitos organismos diferentes que vivam em outros planetas. É possível que dentro desse animal, certas bactérias anaeróbias produzam fosfina para combater outros micróbios concorrentes. Traços de fosfina também podem ser encontrados no lodo de lagoas no nosso planeta. No futuro, os cientistas vão enviar várias sondas para Vênus para explorar a atmosfera dali e encontrar a origem do elemento. Existe outro animal que pode ser de outro planeta. Não, não eu. Esse vive nos mares e oceanos. Em 2018, foi publicado um artigo científico em que um grupo de pesquisadores afirmava que os polvos não nasceram na Terra. Isso não é uma metáfora. Eles literalmente o chamaram de criaturas do espaço sideral. E, de fato, existem várias razões para se pensar assim. Uma das hipóteses diz que vírus de outros mundos caíram no oceano e infectaram as lulas com crustáceos. A infecção as forçou a evoluir para polvos. Outra teoria diz que os ovos do polvo foram trazidos ao nosso planeta em um meteorito. Todas essas versões surgiram por causa do fato desse animal ser tão único. Essas criaturas marinhas estão intimamente relacionadas aos caracóis, moluscos e lulas, mas são muito mais inteligentes. São os invertebrados mais inteligentes do planeta. Suas habilidades intelectuais também são superiores às de muitos mamíferos, incluindo alguns colegas com quem estudei. Eles têm um dos sistemas nervosos mais complexos de todos os organismos vivos. Possuem o cérebro central no corpo e os tentáculos são dotados de uma conexão neural que os permite pensar separadamente da mente central. A visão é desenvolvida de tal forma que os olhos podem ser comparados às lentes de uma cara à câmera de vídeo. Além disso, podem mudar de cor e forma, disfarçar-se com uma combinação de pigmentos coloridos, nervos e músculos. Mas o mais legal é a inteligência. Eles conseguem relaxar e não fazer nada, ser preguiçosos e se divertir. Nenhuma outra criatura no planeta tem aparência e comportamento tão inusitados. Mas a principal razão para considerá-los como alienígenas do espaço é sua história evolutiva. Em qualquer animal existente, é possível rastrear os estágios evolutivos de desenvolvimento. Por exemplo, elefantes e mamutes descendem de um ancestral comum extinto entre 5 e 6 milhões de anos atrás. Se você olhar ainda mais além, verá que quase todos os mamíferos descendem de animais semelhantes aos répteis. Quase todo bicho tem um ramo de evolução que o tornou o que é hoje. Cada espécie muda ao longo de milhões de anos. Porém, os polvos não têm esse ramo. De repente, apareceram. Do ponto de vista da evolução, as lulas deveriam se desenvolver para polvos em milhões de anos. Mas os cientistas não conseguem rastrear a evolução dos polvos com toda a sua inteligência, seus tentáculos e sua capacidade de se disfarçar. O genoma deles é diferente de qualquer outro do planeta. Se a origem desses animais marinhos no espaço sideral for real, isso pode confirmar a teoria oposta à evolução de Darwin. De acordo com ela, organismos vivos ou seus embriões foram trazidos de fora em meteoritos para a Terra. Mas, por enquanto, não há evidências para suportar essa hipótese. Alguns cientistas acreditam que os polvos se separaram da linhagem das lulas há cerca de 135 milhões de anos. No entanto, essa teoria também não foi comprovada. Mas se os polvos vieram até nós do espaço sideral, como é possível que organismos vivos tenham sobrevivido a uma viagem interestelar? Na verdade, isso não é impossível. Existem criaturas na Terra que podem resistir ao espaço. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água. Eles são invertebrados minúsculos de oito patas, próximos aos artrópodes. Você precisaria de um microscópio para vê-los, mesmo um bem simples. Por ora, se parecem um pouco com ursos. E são chamados de ursos d'água porque requerem uma fina camada de água ao redor do corpo para evitar a desidratação. Essas criaturas foram encontradas em todos os tipos de ambientes, desde as profundezas do oceano até dunas de areia quente. Eles são incrivelmente tenazes, graças à sua estrutura única. Parecem macios, mas seu corpo é coberto por uma cutícula dura. Essa cobertura lembra o exoesqueleto dos gafanhotos, louva-a-deus e muitos outros insetos. Os ursos d'água perdem a velha camada de cutícula para crescer. Cada uma de suas oito pernas tem de quatro a seis garras, o que os ajuda a se agarrar em qualquer superfície. Os tardígrados conseguiram sobreviver a uma temperatura de menos 200 graus. Isso é quase três vezes mais frio do que na gelada antártica. Condições de calor também não são um problema. Eles suportaram uma temperatura de 148 graus. Isso significa que existem na água fervente. Os ursos d'água não têm medo da radiação ou alta pressão. Nas profundezas do oceano, a pressão pode destruir ligas de metais fortes. Mas esse animal é capaz de suportar uma pressão seis vezes mais pesada. E o mais legal é que pode viver no vácuo do espaço. Nosso planeta possui um campo magnético, ou seja, um escudo que nos protege da radiação solar. Os tardígrados não se importam com esta radiação e podem entrar na órbita baixa da Terra e retornar ilesos. A força do corpo deles deve-se a uma proteína que protege seu DNA da radiação ionizante. Eles também podem cair em um estado de criptobiose. Se as condições ao redor sugerirem congelamento, ressecamento, falta de oxigênio ou uma superabundância de sal, o animal puxa sua cabeça e pernas para dentro do corpo e adormece. E consegue permanecer na forma de um barril imóvel até que as condições ao redor melhorem. O estado de criptobiose permite que viva sem água e sem comida por décadas. Em 2016, os cientistas conseguiram reviver dois tardígrados que dormiam há mais de 30 anos. Essas criaturas sobreviveram a cinco catástrofes globais na Terra. Apareceram há cerca de 5 bilhões de anos. E é possível que vivam o mesmo tempo. E não tem medo de nenhum apocalipse. Asteróides podiam atingir nosso planeta. Uma supernova explodir nas proximidades e sua radiação se espalhar na Terra. Um aquecimento global ou uma tempestade de gelo começar. As pessoas e a maioria das criaturas vivas podem não sobreviver a esses eventos. Mas os ursos d'água, sim. Um aquecimento global ou 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 um aquecimento global